Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o RedeTV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da RedeTV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br Quer interagir com seus artistas favoritos e de quebra concorrer a muitos prêmios? Chegou o RedeTV Plus e com ele você participa dos programas, interagindo em enquetes exclusivas, você assiste a programação da RedeTV e ainda concorre diariamente a muitos e muitos prêmios. Se liga! São smartphones, TVs e até carros. Então acesse redetvplus.com.br Eu começando mais uma tarde a sua aqui na nossa RedeTV. Vamos começar já dando o resultado da pesquisa de ontem para vocês e atualizando aí tudo que tem rolado ainda em relação a essa pandemia do coronavírus. Nossa enquete de ontem do Festival de Prêmios do RedeTV Plus é a seguinte, foi a seguinte, né? Nesta quarentena, seu vizinho mais te ajuda ou incomoda? E aí o resultado foi esse que vocês vão ver agora. Ajuda 52%, olha que bom, incomoda 48%. Tá quase ali, né? Quase dividido, mas deu um empate técnico aí realmente. E ó, tem muito vizinho já levando multa, né? De condomínio pelo excesso de barulho, por incomodar os outros. Teve o caso do tiro lipo, agora o caso do rapaz do Pixote, do grupo Pixote, por aí vai. Pessoal que não abusa porque tem multa aberta, né? Agora, falando na nossa pandemia, não só nossa, né? A pesquisa de hoje, antes ainda da gente falar sobre isso. Neymar deve interferir no namoro da mãe? Sim ou não? Porque esse é o assunto mais comentado do dia, inclusive, em função da possível briga feia que tenha acontecido entre a Neymar, a Nadine e o namorado, o Tiago Ramos. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente dá a parcial pra vocês. Olha aqui, em relação à pandemia, as notícias são boas também, mas sempre daquele jeito que é importante você ter os pés no chão. Pra final do ano, começo de 2021, tá? E a gente tá falando do teste de vacina de Oxford contra a Covid-19, que vai contar com 2 mil voluntários brasileiros. São 5 mil voluntários, claro, de 3 mil, de 3 a 5 mil no Reino Unido, né? Onde essa vacina começou a ser desenvolvida. E 2 mil brasileiros vão participar ativamente. A partir desse mês, o Brasil integra o projeto global pra desenvolver a imunização contra a Covid-19. Vai ser o primeiro país fora do Reino Unido a realizar estes testes. Olha que coisa importante, né? 2 mil brasileiros vão participar dos testes pra vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford. E a estratégia faz parte de um plano de desenvolvimento global. O primeiro, fora do Reino Unido, o primeiro país é mesmo o Brasil, tá? E já tá tudo aprovado, já tá tudo legalizado. E os testes lá no Reino Unido já começaram. E aqui no Brasil devem começar logo, logo nos próximos dias aí desse mês ainda de junho. E o que é uma notícia muito, muito, muito boa é a história da vacina, que fica sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. O mínimo prazo é de 5 anos, antigamente levava 12, dessa vez é o mundo todo unido numa mesma causa, numa mesma busca. E aí o resultado de tudo isso é que existe mais concretamente ou totalmente concreto a possibilidade de já no final desse ano ou janeiro de 2021, os Estados Unidos colocarem no mercado 100 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Olha só que avanço, gente, que coisa espetacular que vai ser se realmente se concretizar. Mas a notícia vem sendo dada nos Estados Unidos como uma coisa certa mesmo. Ninguém mais duvida que isso possa acontecer como tava rolando há algumas semanas, não é? Não, de jeito nenhum. O pessoal tá dizendo que vai ser assim e pronto. Eu vou ler até pra vocês o trecho da notícia que foi divulgada pela CNN Brasil e que diz o seguinte, olha. Os Estados Unidos devem ter 100 milhões de doses de uma vacina contra o coronavírus até o início de 2021. Essa afirmação foi feita ontem pelo Anthony Faust, que é o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e é membro da Força-Tarefa de Coronavírus da Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos, tá? E ele diz, então, no início de 2021, esperamos ter algumas centenas de milhões de doses. Ele disse isso durante uma sessão ao vivo de um dos mais populares programas dos Estados Unidos. Ele disse que a primeira vacina candidata, feita pela empresa de biotecnologia moderna, deve entrar em fase final de teste em voluntários, conhecidos na indústria como fase 3, no meio, em pleno verão americano. Os preparativos em áreas nacionais e internacionais, porque eles não estão pensando só nessas vacinas para os Estados Unidos. Eles querem fazer uma coisa em escala global mesmo. Claro que primeiro começa a ser distribuído lá, mas praticamente ao mesmo tempo para todos os outros países onde a pandemia estiver mais aguda e depois para os outros em que a situação esteja sob controle, tá? Os preparativos em áreas nacionais e internacionais já estão em andamento. E o objetivo real de tudo isso seria a fase 3, que começa na primeira semana do mês que vem. Encerrada a fase 3, aí é produção mesmo. E querem chegar à produção de 100 milhões de doses no mínimo, né? Olha aqui, uma outra coisa importante é que proteínas no sangue de quem já teve a Covid-19 podem prever a gravidade da doença. Então, vai ser uma maneira de diagnosticar quem tem a Covid e vai ficar na parte de casos leves, facilmente tratáveis, logo depois volta para casa, ou vai saber, e vai saber, não é, se a pessoa tem a tendência de desenvolver a doença de uma forma grave. E aí, esses casos que vão parar em respirador, que não pode, né, ficar fora de uma UTI e que complica toda essa situação realmente da pandemia. Então, se isso já estiver pronto para ser colocado em prática, vai ser uma maneira muito importante também de se ter um controle sobre a doença e se salvar muitas vidas, né? Poder já evitar, tomar medidas preventivas para que o caso dessa pessoa que tenha tendência a ter a doença em estágio grave possa ser evitado, para que tudo possa ser, né, controlado já de início. E muitas vidas serão salvas e muitas, muito mais vagas, inclusive, sobrarão nos hospitais para aqueles que realmente já chegarem lá num estágio mais tardio e aí precisando mesmo dos respiradores e da unidade de terapia intensiva. Então, os exames, eles estão ficando também mais sofisticados. Vêm vindo muitas outras portas aí abertas para descobertas que realmente vão colocando tudo nos seus devidos lugares, transformando a COVID-19 numa coisa muito mais conhecida, porque absolutamente, né, ninguém sabia nada em relação a esse vírus. E olha quantas descobertas em questão de meio ano, vai, porque a coisa começou a estourar lá na China no fim de dezembro. Se eu não me engano, era a Réveillon, era Ano Novo, quando começaram a pipocar os casos. Então, em seis meses, o mundo todo atingido e o mundo todo se mobilizando, olha os avanços que foram conseguidos, gente. A situação ainda é preocupante, a gente ainda está numa fase bem complicada, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países do mundo. Mas os avanços que foram feitos em seis meses, eles normalmente não seriam feitos nesse mínimo de cinco anos, como dizem os cientistas. Então, está vendo? A União faz a força de verdade, muitas luzes assim no fim do túnel vem se acendendo aí para todos nós. Enquanto isso, a corrente de solidariedade continua de verdade, tem concessionárias aqui em São Paulo distribuindo máscaras em comunidades, como vem acontecendo com a Via 4 e a Via Mobilidade, que são responsáveis pela operação e manutenção das linhas 4 Amarela, 5 Lilás do metrô de São Paulo, se uniram para doar 9 mil máscaras de tecido para a comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital. Bonito isso, muito legal realmente, não é? Bom, agora nós vamos para a orientação do doutor Ailton Ferreira, nosso médico da família, com a repórter Thaís Apelosi, porque a gente vai saber, ainda tem muita dúvida sobre isso, quanto tempo o vírus, o coronavírus, ele fica nas superfícies, né? Ele contamina as superfícies. Antes se falava em um dia, dois dias, três dias, oito horas, agora mudou tudo novamente, você vai ser atualizado já. Vamos lá. Oi, Sônia, oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui novamente com o doutor Ailton, médico da família, para esclarecer algumas dúvidas, porque estão sempre surgindo dúvidas novas, porque o coronavírus é uma doença nova. Então, doutor Ailton, muito obrigada, mais uma vez, por aceitar o nosso convite. Oi, Sônia, a satisfação e a honra é minha, viu? Nossa, esclareceu tantas coisas e a gente está aqui novamente para te fazer mais algumas perguntas. Doutor Ailton, teve aquele disse, não me disse, né? Ah, o vírus, ele fica ativo durante nove dias, aí outras pessoas falaram que ficava ativo três, quatro. Quanto tempo o vírus fica ativo numa superfície? Olha, primeiro que é uma doença nova, então muitas coisas no decorrer do tempo vão mudar. Mas o conceito que se tem hoje é que em superfície lisa, tipo metal, tipo vidro, ele fica em torno de três dias vivo. E superfície rugosa, tipo papelão, ele fica 24 horas no local. Tá. Então, na roupa, por exemplo, que as pessoas têm me questionado bastante a respeito desse frio que está chegando, os casacos, que são super grossos, a gente não vai lavar todos os dias esses casacos, até porque talvez não dê tempo de secar, a gente não vai ter para usar no outro dia. Como higienizar esses casacos sem ter que lavar? Bom, o casaco, aquele palitozão, o ideal é chegar em casa, tira, antes de entrar em casa, tira o palito, o casaco, pendura ele num local arejado, e deixa ele lá, só vai usar depois de dois dias, porque não vai jogar álcool gel, enfim, no casaco. Deixa ele lá, num local arejado, depois de dois dias, volta a usar. E é importante não ter contato com outras roupas, deixar no lugar excluidinho. Exatamente. Porque caso tenha o vírus nele... Ele vai num local arejado, a carga viral vai embora. Bom, nós já estamos aqui para começar a nossa roda da fofoca com Márcia Piovesa, da revista Tititi. Boa tarde, Márcia. Boa tarde para todo mundo que está em casa vendo a gente. Muito legal, vamos que vamos. Tem muita coisa para te mostrar da Tititi hoje. Leonora, que está aqui com a gente também. Boa tarde, Léo. Beijo, pessoal. Estou de volta. Que bom, né? Felipe Campos, cheio de bacões, né? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querido. Boa tarde, gente. Valeu. Olha, claro que hoje a gente não poderia deixar de focalizar, não é? Essa história que traz para as manchetes dos jornais a Neymãe, a Nadine, a mãe do craque Neymar, envolvida numa história que tem duas versões, na verdade, em relação ao namorado, o Tiago Ramos. Ela teria terminado o romance, como a gente falou aqui para vocês, reatou, teria alugado um flat para ele, mas, na verdade, ele está morando com ela, na casa dela. E no condomínio onde ela vive é que acabou acontecendo o que seria uma briga feia entre o Tiago e a Nadine, que teria resultado num ferimento dele a ponto de ela precisar chamar a ambulância e levá-lo para o hospital. Tudo isso aconteceu lá em Santos, ele foi parar no pronto-socorro, do pronto-socorro, ele foi levado para a Santa Casa, lá ele levou 12 pontos no braço, precisou de uma sutura, o ferimento era sério mesmo, então, a coisa realmente foi feia, envolveu vidro. A assessoria está dizendo que foi um acidente doméstico, ele caiu sobre uma mesa de vidro, daí o corte. Pode acontecer? Pode acontecer. Claro que pode. Agora, também, tem todo um histórico do Tiago Ramos em brigas feias com ex-namoradas, e que acabaram dessa maneira. ferimento, tem casos que ele até estourou um copo de vidro na mão, tem uma série de coisas que não acabam bem. E o receio da gente é que essa história não acabe bem mesmo, apesar de todo esse episódio aí parecer que vai ser superado. Não se sabe. Tanto que a nossa pesquisa de hoje é justamente isso. Vocês acham que o Neymar deve ou não deve interferir no namoro da mãe? Porque esse tipo de briga, se ela aconteceu, ela vem de acordo com o que todas as outras já disseram, com o que os amigos já relataram, com o que ex-namorados dele também já contaram sobre o temperamento explosivo, como realmente ele parte para o ataque, como às vezes ele toma atitudes drásticas em relação a ele mesmo, como querer se jogar de sacada de hotel. A gente sabe que os relatos, eles são dessa maneira, realmente. não tem variado, eles são bem constantes e muito parecidos de uma pessoa para a outra, seja namorada, seja amigo, seja ex, a coisa é bem assim mesmo. Então, pode realmente ter acontecido essa briga dessa maneira, porque parece um padrão de comportamento entre todas as coisas que as reportagens sobre a vida desse rapaz tão novo, 23 anos e com uma vida tão agitada e com essa marca de agressividade, como eu disse, até contra ele mesmo, não só com as pessoas com quem ele se envolve. E é tudo isso que a gente vai questionar agora, porque tem, apesar da assessoria dizer, não, foi só um acidente doméstico, existem pessoas daquele condomínio que ouviram tudo, que souberam e dizem e garantem e afirmam que se tratou de uma briga, uma briga muito feia, tanto que ela estava muito alterada, muito desesperada quando a ambulância chegou e as pessoas viram o Tiago ser colocado na maca e ser levado e encaminhado para a ambulância, tá? Então tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida e por isso o nosso repórter Bruno Talmo tem informações, o Felipe tem informações, o Alessandro Lobianco lá no Rio tem informações também e a gente vai atualizando toda essa história. A história que eu falei dos 12 pontos após a briga com a Nadine é da Fábio Oliveira do jornal Dia e que diz o seguinte 12 pontos no braço na altura do cotovelo direito este foi o saldo de uma briga entre Tiago Ramos e Nadine Gonçalves a mãe de Neymar na noite de terça-feira que a colunista garante foi uma briga mesmo. O modelo foi levado para Santa Casa de Santos e disse que sofreu um acidente doméstico ele teve uma ruptura interna e externa dos tecidos na parte posterior do braço na altura do cotovelo e a primeira providência tomada pela equipe médica foi estancar o sangue para então realizar a sutura. Ele foi medicado com remédio para dor claro e antibióticos para evitar uma infecção. Apesar de afirmarem que foi um acidente doméstico os vizinhos dizem que foi uma briga do casal. Então agora nós vamos com o nosso repórter o Bruno Tálamo que falou com muita gente pesquisou bastante essa história e tem informações para nós. Boa tarde Bruno. Boa tarde Sônia Abrão boa tarde aí Belac Maricinha que eu pesquisando e também a galera de casa também que nos acompanha. Impressionante né Sônia Abrão como esse rapaz ele tem a capacidade de atrair para si somente notícias polêmicas nunca vi uma notícia mais ou menos só coisa negativa né sempre coisas negativas voltadas aí pautadas pela polêmica ontem não foi diferente uma gritaria danada de acordo com relatos aí de vizinhos e também de funcionários desse condomínio de luxo em Santos e os depoimentos dizem aí né Sônia Abrão que apesar da assessoria de imprensa do Neymar alegar aí que foi um acidente doméstico tem gente falando que foi uma gritaria uma discussão entre casal bastante acalorada e dentro do apartamento com direito até a quebra-quebra e sangue Sônia Abrão e a gente sabe que essa história não foi brincadeira mesmo tanto é como você disse muito bem o Tiago Ramos ele foi hospitalizado até amanhã dessa quarta-feira que foi o último momento que eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da UPA que é a unidade de pronto atendimento de Santos ele permanecia hospitalizado com um bote profundo no braço como você explicou muito bem Sônia Abrão e nós conseguimos com exclusividade Sônia Abrão o contato de uma pessoa ligada a esse condomínio de luxo eu não vou falar qual que é a ligação dela com esse condomínio porque esse foi o combinado ela dava a entrevista pra gente sem nenhum tipo de exposição porque ela não quer ter problemas ela estava nesse condomínio no momento em que toda essa confusão teria acontecido ela vai dizer pra gente o que ela viu o que ela deixou de ver o que ela ouviu se de fato é a primeira vez que esse tipo de situação acontece e foi um alvoroço danado né Sônia Abrão com direito a SAMU na porta do prédio um monte de vizinhos olhando pela varanda o que que estava acontecendo depois chegou a imprensa foi movimentado é... bem movimentado a noite no edifício de luxo lá em Santos Sônia Abrão e teve desdobramentos também nessa história toda até pessoas que fizeram parte da história da vida do Tiago Ramos voltam pra conversar aqui comigo tem a Rita Cumprido a espanhola que falou que foi agredida por ele ela dá um depoimento pra gente aqui também e tem a história do vendedor de coxinhas do Givanil do Sônia Abrão mais uma vez ele vem aí com uma outra bomba voltada aí ao comportamento do Tiago Ramos a vida desse rapaz dá um belo filme viu Sônia? claro e por onde a gente vai começar? vamos começar com um depoimento exclusivo Sônia Abrão do morador desse condomínio que prefere não ser identificado ele tem todos os detalhes do que de fato teria acontecido durante a noite de ontem nesse condomínio de luxo ele não poupa nada ele vai contar tudo aqui pra gente é uma testemunha não deixa de ser vamos ver agora então ou pular Sônia Abrão esse rapaz que vai conversar com a gente agora ele é uma pessoa ligada a esse condomínio de luxo onde teria acontecido essa suposta briga entre a dona Nadine e o Tiago Ramos obviamente ele não quer ser identificado então a gente vai dar um nome fictício a ele ô Carlos fala pra mim exatamente o que você testemunhou o que você ouviu ontem à noite aí no prédio ó Bruno o que eu posso falar pra vocês é o seguinte eu tava em casa era umas 8, 8, 15 da noite tava eu, minha família minha mãe e começou uma discussão normal até aí a gente me levou foi uma discussão de casal só que começou a ficar mais acalorada aí essa discussão durou mais ou menos uns 15 minutos só que minha mãe chegou e falou se ninguém intervir porque começou a ficar uma discussão mais forte aí eu falei pra minha mãe assim cada um faz o que quer né eu não vou me intrometer nisso e parou essa discussão ficou mais ou menos uns 20 minutos sem barulho só que essa discussão voltou muito mais forte voltou com ele muito exaltado eu não ouvia muito ela eu ouvia muito mais ele falando muito palavrão ela chorava e ele tava muito descontrolado parecia que jogava coisa no chão começou a quebrar as coisas dentro do apartamento e aí foi que a gente ficou mais preocupado minha mãe já tem um pouco mais de idade que eu ficou mais preocupada queria chamar a polícia e eu me hesitei de de intervir eu falei assim eu não tenho nada a ver com isso então eu não vi mais que isso mas que a discussão foi uma briga muito feia entre os dois principalmente da parte dele ele tava ela tava meio acuada se você eu sou próximo daqui né dos andares você não ouvia ela você ouvia o choro dela e você ouvia muito ele falar além de você outras pessoas aí do condomínio ouviram todos esses barulhos provavelmente o prédio inteiro no prédio todo? provavelmente porque ele tava muito descontrolado ele tava muito exaltado certo na internet circulou até a foto da ambulância aí no edifício de vocês quando a ambulância o SAMU chegou aí no local você chegou a ver desceu pra portaria foi depois da discussão da segunda discussão que eles estavam falando muito alto ele tava gritando muito foi uns 40 minutos depois que chegou a ambulância como eu moro de frente a minha varanda dá pra ver então eu vi ele saindo de maca e entrando na ambulância ela tava acompanhando ele nessa hora então ele entrou na ambulância só que foi uma uma discussão foi tão grande que várias pessoas do prédio estavam olhando quando eu olhei pro lado pra cima dava pra ver que todo mundo viu não foi uma coisa normal entendi e é a primeira vez que esse tipo de discussão entre o casal acontece ou pelo menos é a primeira vez que você presencia ou testemunha esse tipo de coisa eu não fico muito aqui mas quem mora aqui realmente é minha mãe eu tô passando um tempo com ela aqui então eu escutei no prédio todo mundo comenta que sempre tem essa discussão de casal que eles sempre brigam entre eles é a primeira vez que eu vejo nessa que eu escuto nessa proporção tá certo impressiona o relato desse rapaz na verdade né que você achou nossa pelo amor de deus é muito forte tem um prédio inteiro pra testemunhar agora é aquilo a gente vem falando aqui semana passada mesmo eu acho que a gente falou eu falei isso é uma tragédia anunciada é uma tragédia anunciada todo mundo teme que essa história não vai terminar e aí tá acabando ela separou dele aí depois volta leva pra dentro de casa de novo uma pessoa que tem um comportamento duvidoso sim sabe os filhos agora vão eu acho ela é uma mulher de 53 anos é jovem ainda mas os filhos tem que intervir porque tá feio o negócio a gente já viu casos assim meio artísticos tem que intervir claro vou deixar minha mãe não, não dá porque ele tem essa coisa de quebrar de beber e quebrar é recorrente a testemunha relata a mesma coisa não ouvi só ouvi ela chorar imagina a tensão a submissão a um relacionamento tão abusivo quanto esse ele gritando palavrões barulho de vidro quebrando coisas e é uma coisa que o outro namorado já tinha falado a mesma coisa a Rita a espanhola já falou a mesma coisa ela supostamente perdeu um bebê por agressão então gente pelo amor de Deus eu entendo paixão eu entendo amor tudo isso agora chega nesse limite que a tua mãe tá correndo risco de vida porque tá desculpa mas tá ou de uma acusação de homicídio não sei se esse cara se joga de lá exatamente então é altíssimo é uma relação de altíssimo risco isso pode acabar em tragédia infelizmente você acha Léo? tô bem tensa com essa história confesso muito assustada temerosa com a vida da Nadine porque eu espero profundamente que a gente não tenha que sentar aqui qualquer dia pra noticiar uma desgraça exatamente realmente e aí Sônia o dito popular diz assim olha em briga de marido e mulher a gente não mete a colher todo mundo conhece essa frase mas essa realidade contemporânea vem trazer uma outra história pra gente diante de tanto feminicídio então em briga de marido e mulher a gente mete a colher porque a gente quer proteger a mulher a gente quer evitar mais esse tipo de atitude machista ele é muito nervosinho eu tô super preocupada agora esse menino com certeza tem problemas ele tem que se tratar e eu acho que só um milagre pode salvar esse namoro Nossa, mas ele tem só 23 anos quer dizer uma vida inteira pela frente pra que esse tipo de coisa não é? É necessário se permitir ficar vivendo dessa maneira quando pode se tratar e ter uma vida saudável um relacionamento saudável esquecer essa ideia fixa de ser famoso tentar chegar a essa meta usando e abusando do sentimento das pessoas tá tudo errado Ele tem sérios problemas ele precisa de tratamento urgente e ela sabendo disso porque ela é uma mulher né? centrada sabendo disso vendo tudo que tá acontecendo conhecendo o histórico de agressão que ele tem toma uma providência poxa quer que a gente faça exatamente pula fora ela é uma mulher tão bonita inteligente gostosa tem um corpão é verdade podia se relacionar com um empresário se ela gosta de homens mais jovens ótimo tudo natural mas que repense essa relação porque isso é absolutamente tóxica é uma relação tóxica é uma relação tóxica que seria com uma pessoa de qualquer idade qualquer idade mais velho mais velho absolutamente exclusivo como ele tem e perigoso as coisas sempre vão pro mesmo extremo da agressão do quebra-quebra muito complicado Felipe Campos famoso em que né? porque eu acho que em primeiro lugar pra você querer ser famoso você tem que saber fazer alguma coisa o que que ele faz? ele canta ele dança ele atua o que que ele é? não porque até agora o histórico dele é dele se aproximar perto de mulheres mais velhas ou homens mais velhas e pessoas frágeis né? que emocionalmente são mais frágeis né? então assim não acredito que ele tenha uma aspiração pra famoso não ele quer se dar bem e ponto é essa a aspiração dele eu quero me dar bem não importa como nem que pra isso a minha vida porque ele coloca a própria vida dele em risco ou seja querendo pular de quarto de hotel ou seja querendo pular de ponte aqui em São Paulo não importa é da forma como ele quer eu não consigo acreditar em amor em paixão eu acho que essa questão eu acho que já foi por água abaixo e por ralo agora uma pergunta cadê o Neymar nessa história toda? sabe? cadê a família? cadê o pai? por mais que você não esteja mais morando com a sua com a sua esposa é a mãe dos filhos dele cadê? alguém pra tomar a frente dessa história? pois é porque não adianta vir com aquele papo ah não quer manchar a imagem ela ficou do lado do filho o tempo todo com aquele caso podre com a Nájula não é? ela ficou não abandonou o cara em nenhum momento quer dizer ele tinha que estar do lado da mãe sim com toda certeza não só o Neymar cadê a filha também a Rafael cadê todo mundo ela sempre esteve do lado dos filhos pra absolutamente tudo agora numa hora dessa com o Fran ah desculpa se é uma mãe minha nossa eu tomo a frente eu tiro da minha frente sai sai entendeu? porque agora vai falar de homem pra homem entendeu? então assim eu pularia na frente sim e assumiria a relação e assumiria a situação eu não deixaria isso acontecer com a minha mãe expor a minha mãe dessa forma ah não o que que é isso? isso já tá virando palhaçada é feio tá pegando mal não é manchar a imagem porque eu acho que manchar a imagem principalmente quando você tá nunca teve uma imagem das mais puras né? não é isso sabe? mas assim o que que é isso? sabe? agora é muito fácil você se colocar como o rei do futebol como a história toda eu não posso manchar a minha imagem eu não quero que me expor com essa situação opa é mãe a gente não tá falando de qualquer pessoa não da mãe mesmo também é e tem história viu? porque tem desdobramento então conta tem desdobramento tem desdobramento tem desdobramento dessa história aí e parece que o real motivo pelo qual houve a briga daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo é mesmo você tem vídeo também? tem, tem vídeo meu Deus do céu Bruno tem um depoimento da Rita a espanhola que tá se solidarizando com a Nadine é isso Bruno? é isso mesmo a Rita depois que ela soube de toda essa história através das redes sociais da internet entrou em contato comigo e mandou um vídeo se solidarizando justamente com a dona Nadine não é algo que a surpreendia ela já tinha me alertado que a dona Nadine ia passar também por esse tipo de situação ela falou isso na entrevista e agora ela volta à tona pra dar uma mensagem e deixar o alerta aí pra todo mundo que vier conhecer o Thiago Ramos ela volta e só um detalhe Sônia Abrão essa pessoa que gravou com a gente é uma testemunha que tava ali no momento em que os fatos aconteceram mas tem outras duas pessoas um funcionário do prédio e também mais um morador que confirmaram a mesma história pra mim apenas não quiseram gravar a entrevista mas são mais dois depoimentos que confirmam e ratificam essa história aqui tá certo vamos pro depoimento da Rita então? vamos lá vamos lá Olá sou Rita Cumplido gravo esse vídeo para me solidarizar com a mãe de Neymar sabia que isso ia acontecer antes ou depois cedo ou tarde ia acontecer ele é um homem manipulador o negócio dele é fazer as mulheres se apaixonarem e depois fazê-las sofrer eu sinto muito de verdade minha intenção quando dei aquela entrevista era que ela percebesse o que esse cara se transforma quando bebe não tenho muito mais o que dizer apenas que ela se cuide ele é um garoto manipulador e nada mais e busca o que busca nada mais um saludo aí ela volta a conversar com o nosso repórter Bruno Tala o direto da Espanha e deixa essa mensagem falando eu avisei eu sabia que isso ia acontecer porque com ele é sempre dessa maneira basicamente é isso e eu sou ela não avisou agora ela não avisou agora quando a gente deu aquela entrevista ela já tinha avisado porque falar agora é fácil as coisas que aconteceram é muito fácil vir agora e falar ela já tinha falado já tinha dado esse alerta exatamente já tinha contado todos os detalhes do que foi a tumultuada a relação sofrida dela com ele na Espanha e agora o acontecimento aqui no Brasil pode só estar confirmando isso tudo é impressionante tem os alertas tem tudo a Rita mesmo foi alertada na época é um relacionamento ela teve de oito meses duas gravidez sabe é um envolvimento o nível de sedução dele de enrolação é tão forte é tão grande que as mulheres acabam caindo mas gente a gente tem que ter se a gente não consegue ter esse discernimento alguém tem que chegar e chacoalhar tem que ser a âncora porque é porque as vezes a pessoa fica cega ali naquela relação ela não percebe mas alguém tem que chegar e chacoalhar e falar acorda porque não é por aí não dá eu fiquei muito chocada com essa história dos vizinhos mais ouvirem ela chorar enquanto ele gritava enquanto ele falava palavrões isso de acordo com relatos de pessoas que de alguma forma ou estavam no condomínio ou moram ali mas são vários os relatos na verdade como o rapaz conversou com o Bruno que tem pediu para não ter a identidade revelada ele falou de repente todo o prédio lá poderia ter ouvido claro que é um condomínio de luxo imagino que deva ter uma área verde grande ali aquilo faz um todo mundo ouve 8 horas da noite as pessoas já em casa quebra quebra depois ainda chega uma ambulância o cara sai sanguentado que coisa triste e um ferimento de 5 centímetros é grande 12 pontos e ele só foi e ele só foi e ele só foi e ele só foi daqui a pouquinho eu vou contar que estão chegando informação aqui está chegando informação aqui ele só foi para o pronto-socorro porque pegou artéria por isso que ele teve que ir é claro entendeu como pelo praticamente como pelo tendão fala não, você sabe a gente tem esse ímpeto de querer pegar uma pedra bruta e lapidar é gostoso fazer isso você vê que você ajudou a construir alguém mas alguém bacana alguém que tem luz alguém que quer lembro que da Nadine falando para o Neymar naquela época da Nájula assim vai fazer o que você faz de melhor que é jogar futebol e volta para Jesus se entrega para Jesus diga a mesma coisa para ela vai orar amiga vai se fortalecer que é isso que você está precisando sim, está precisando mesmo porque ela caiu é ela caiu na tia agora eu eu fico indignado depois de tudo isso que eu vi eu já estava indignado antes uma emissora como a Record assinar um contrato com esse rapaz para ele participar de um reality show olha só o que ele está fazendo é então mas por enquanto porque a Sônia desculpa ele não é nada ele não é absolutamente nada o que ele é até agora que nós sabemos real agressor de uma mulher então quer dizer você vai lá agride uma mulher e você vai participar de um reality show e está tudo certo entendeu e não é isso não é porque se ele fosse cantor, ator, modelo manequim, manicure seja lá o que ele fosse né mas alguma história ele tem que ter concretizada agora você suposta você começa a namorar a mãe de um jogador de futebol depois você primeiro você agride uma mulher na Espanha índices de agressões já anterior né reincidente na verdade e aí você vai pra reality show e está tudo certo não, o que é isso então está tudo errado é verdade também não concordo é premiar uma atitude é lógico é você premiar imagina se eles dão um aval numa história desse dessa e um cara desse um moleque porque isso é pra mim um moleque entra num reality show imagina a quantidade de gente aí que vai começar a querer também ter a mesma atitude pra participar de reality show a gente sabe que tem gente maluca pra tudo vai falar deu certo com ele vou sair dando bordoada em todo mundo que eu vou pro reality é todo mundo maluco uma estratégia furada né das mais esdrúxulas possíveis porque agora vai passar por agressor caso isso seja uma estratégia vai passar por agressor ainda vai se queimar porque esse tipo de agressão com mulher a gente não aceita mais verdade já vai ter a rejeição do público e o questionamento que eu fico pensando também concordo com a Léo é além da rejeição do público que ele já vai ter quando entrar nesse reality show eu não entendo muito bem como é que funciona o contrato mas será que esse contrato pode ser desfeito Sônia porque toda semana chegam notícias totalmente sérias relacionadas à justiça à polícia relacionadas a esse rapaz então a gente não sabe tem até setembro se é que a fazenda vai começar realmente em setembro e as notícias não param de chegar será que esse contrato pode ser desfeito eu não entendo muito bem disso claro que pode pode sim pode em função dos últimos acontecimentos se tudo isso ficar devidamente comprovado claro que pode na nossa cláusula de contrato tanto a Léo quanto eu quanto a Léo participamos e se tivesse problema lá com polícia judiciário e se revelasse que ia participar automaticamente era cancelado o contrato mas também a multa é miserável se a regó quiser cancelar e pagar a multa é miserável pague e pronto se fosse o caso claro realmente não dá para associar a imagem da emissora esse tipo de coisa antes da integridade da emissora do programa do que é claro pelo amor de Deus imagina e candidatos não faltam tanta gente aí do bem que é homem de verdade de verdade que é lá participar e ter uma chance Felipe tem um vídeo o que é esse vídeo na verdade eu conversei ontem com o Irinaldo que é o ex ex-namorado é o da coxinha não o da coxinha é do Bruno que é lá de Pernambuco é o Givanildo que foi mais um coitado é o Givanildo de Monteiro na Paraíba é na Paraíba ele vai falar também né tá daqui a pouco ele se vê ele não acabou a entrevista mas trouxe mais uma história aqui pra gente tá bom então fala é o Irinaldo ele morou na casa do Irinaldo porque a vida dele é assim ele vai lá ele pula em cima da vítima da presa se instala dentro do apartamento ou da casa da pessoa porque todas as histórias dele são assim ele se vende de coitadinho de bonzinho no começo ele lava a louça a limpaixão tudo que o não que isso seja demérito ou descrédito não mas que é pra mostrar que é colabora entendeu aí ele pula e depois ele não quer mais sair e quando ele começa a manipular e começa a dar uma de louco porque é isso que ele faz com as pessoas o que ele faz ele vai pra cima agride depois ele fala que ele vai acabar com a vida dele e assim ele vai fazendo todo o jogo dele até ele conseguir chegar onde ele quer é dessa forma que ele age e ontem quando ocorreu todo esse episódio eu liguei pro Erinaldo entrei em contato com o Erinaldo desculpa gente é que eu tô bravo eu tô bravo eu tô bravo porque sabe eu acho que eu acho que já basta né eu acho que é um rapaz rapaz não é um moleque é um cara seja lá o que for é salafrário pra mim é salafrário que tá agindo e usando de gente com esse perfil justamente pra poder se dar bem né você batalha você batalha você sempre batalhou eu também todo mundo tem o seu espaço mas eu acho que no mínimo a gente tem que ter critério pra esse tipo de coisa e não simplesmente mirar uma metralhadora e sair atirando em todo mundo e seja lá em quem pegou pegou e eu vou me dar bem e aí eu conversei com o Erinaldo ontem e aí a gente conversou e o Erinaldo já me contou ontem inclusive no vídeo ele conta qual foi a real situação e por que houve a briga vamos ver então nesse vídeo diretor então vamos lá tem mais coisas né a serem faladas a esse respeito vamos ver Oi Sônia Abraão Oi Marcinha Oi Léo Aquila eu avisei pra vocês que o garoto é complicado hein não é complicado foi complicado nisso e quais foram as últimas informações que chegaram pra você então na verdade entrou em contato comigo o empresário lá de BH falando que o Thiago está devendo 24 mil reais e se não pagasse até o começo da semana ele iria fazer um jeito de chegar até a próxima mãe né do jogador e falar sobre essa essa dívida que o Thiago tem com ele será que tem a ver com isso eu acredito que sim Opa então espera um pouquinho esse empresário que ele está devendo 24 mil reais ele já se relacionou com esse com esse empresário já ele mandou mandou uns áudios pra mim falando que era caso do do Thiago e que o Thiago estava devendo ele e que se não não pagasse até o começo da semana ele iria fazer um burburinho aí na imprensa na internet enfim e eu como estou dando a minha cara né pra imprensa e tal e o pessoal está perguntando ah Irinaldo preciso falar com você ele me enganou ele fez isso comigo também não sei o que eu acredito que rolou acho que num momento lá dentro da casa entendeu e aí aconteceu esse esse caso aí tá feio o negócio avisei aqui né que o não você avisou que ele era agressivo você falou que ele era agressivo você 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 acredita que é ele tenha agredido a Nadine não ah eu acho que não não pelo fato de ter gente ter parente a mulher não mora só né então eu acredito que não eu acredito que possa ser que que rolou alguma briga e algum amigo de parente enfim foi pra cima e ele tem essa mania ele quebra quebra copo quebra tudo que tiver na frente viu eu sei porque eu passei por isso é que você está trazendo informação que ninguém tem tinham mais pessoas no apartamento pelo que eu fiquei sabendo de um amigo em comum que conhece a família tinha mais alguém lá tá e aí ele chegou no apartamento e o que aconteceu então é os vizinhos né e o meu amigo em comum disse que ele foi levado com o braço cortado enfim umas coisas assim horrorosas que já aconteceu comigo então eu acho que estou normal pra ele né no meu caso vindo dele pra mim é normal porque eu já passei por isso porque todo mundo começou a noticiar que eles voltaram o Erinaldo eles não voltaram né não voltaram eu acredito que ele chegou pra conversar normal porque ele vai atrás ele estava ligando mesmo um amigo nosso em comum falou que ele ligava todo dia pra ela mesmo ligava todo dia pra quê? pra voltar isso pra voltar um amigo que mora próximo a família lá na cidade dele então agora tudo que a Rita que é a espanhola né com quem ele morou também parece que tudo que a Rita delatou a respeito dele falou sobre ele parece que agora começa a se confirmar né não só a Rita como eu também né que passei por isso beijo pra vocês beijo Sônia Abrão beijo Léo Agla Massinha e todo mundo aí da moda da fofoca beijo pra com Deus beijo beijo pra você Erinaldo essa história também é muito controversa porque muitas pessoas disseram não eles terminaram ela alugou e ele embora ela alugou um flat eles voltaram ele estava no flat de repente ele estava no apartamento com ela né então na verdade Sônia o pessoal fala que ele estava já morando com ela depois o Erinaldo me passou alguns contatos mas também não quiseram mas eu entrei em contato e essas pessoas não quiseram se identificarem né inclusive é esse próprio rapaz que conhece e sabe bem da história como ela ocorreu na verdade ele não está morando ele não estava morando lá ela alugou um apartamento pra ele pra ele ficar nesse apartamento até ele poder se ajeitar pra não mandar ele já logo direto pra Paraíba ou fazer alguma coisa do gênero o que aconteceu ele não deixa a Nadine em paz e ontem quando ele ligou pra Nadine disse que a Nadine falou então vem até aqui pra gente conversar porque ele falou assim olha aí tinham mais pessoas acho que por isso que ela pediu pra ele ir até o apartamento chegando lá ele foi pedir dinheiro pra Nadine falando que estava precisando de dinheiro por quê? pra não vazar a informação desse suposto empresário na qual ele teve de Minas Gerais 24 mil reais que é um empresário que ele se relacionou em Belo Horizonte e aí parece que a pressão começou a ficar feia e ele foi pedir dinheiro pra Nadine ele falou que parece que ele foi pedir inclusive 50% desse valor pra ele já depositar pra não ser mais uma história vazada desse cara e aí o que aconteceu quando ele chegou os amigos dois amigos da Nadine pegaram e falaram assim eu não acredito que você tenha coragem de ainda vir aqui pedir dinheiro e aí diz que ele ficou extremamente nervoso e foi pra cima das pessoas inclusive no próprio apartamento e aí diz que ele começou a quebrar tudo diz que ele começou a jogar vaso no chão diz que ele deu um murro em cima da mesa diz que trincou a mesa e diz que a história dele era ir pra cima da Nadine de pegar ela eles entraram no meio diz que na hora ele caiu e machucou porque ele caiu em cima de uma mesa de centro numa mesa de centro que foi aonde ele cortou o braço nisso aí o que aconteceu não sabiam exatamente o que seria porque diz que ele começou a se ensanguentar todo lá na hora aí chamaram a ambulância e aí levaram ele pro pronto-socorro inclusive a Nadine acompanhou pra você ver como ela é bem intencionada ainda acompanhou o rapaz pra ele não ficar sozinho ou apaixonada ou apaixonada mas eu acho que essa história eu acho que a paixão agora tem que deixar um pouco de lado sabe toda essa questão porque olha só o movimento que tá pelo amor de Deus sabe ninguém concordando com essa história ninguém tá todo mundo apontando o dedo realmente chega eu acho que existe um limite né entre o amor a paixão e a sua vida a sua idoneidade e a sua dignidade gente e vou mais além viu Sônia acho que ela tá a Nadine estaria se fosse o caso extremamente errada com ela e com toda uma bandeira que as mulheres levantam se ela tá sendo agredida e tá calada sim isso ela tem que falar é uma cobrança que a gente vai ter que fazer com ela sim porque ela precisa se pronunciar é a situação é bastante delicada né essa história desse comportamento padrão dele já era pra ter sido claro pra ter sido banindo lá atrás decisivo pra não tá posso gostar lindo maravilhoso não sei o que mas não vai ser uma coisa boa pra minha vida não gosta desgosta paciência se é uma coisa que vai te fazer mal que vai te coloca a tua vida em risco porque tá colocando desculpa mas tá meu acorda para acabou não dá não dá a gente sabe que a gente tá numa fase de pandemia de confinamento que tá difícil mesmo a gente não tá vendo pessoas então fica mais propício pras pessoas se apegarem às outras todo mundo mais carente é óbvio não dá simplesmente só pra você ficar vivendo né de paixãozinha e de amorzinho com um monte de relatinho que tá surgindo e as coisas acontecendo e chega mais denúncia e chega mais denúncia e chega mais denúncia ela tem uma equipe absurda pra tentar descobrir todas as histórias dele claro né vai atrás se não acredita se ele chega e fala é tudo mentira o que estão falando de mim coloca uma pessoa especializada pra ir atrás e conseguir realmente prova contra ele e não receba mais em casa e não receba mais certo bom já já a gente vai continuar com essa conversa o Bruno Talamon ainda vai fechar esse assunto também a gente tira nossas conclusões aqui vocês aí em casa mas agora tem uma coisa boa porque hoje nós vamos conversar com a Keila da Silva Coelho 41 anos de Manaus Amazonas ela ganhou antigo 5x ela é enfermeira no centro cirúrgico de obstetrícia e já atendeu alguns casos de mães e até bebês com covid pra vocês terem uma ideia tá aí na linha de frente que a gente sabe que é um trabalho duro a beça mas pelo menos agora tem um alívio um presente que é esse carro maravilhoso que ela ganhou no festival de prêmios ela tá na linha com a gente a Keila oi Keila boa tarde boa tarde Keila primeiramente parabéns pelo trabalho tá vocês são os nossos heróis nesse nessa pandemia aí atendendo todo mundo com muita coragem realmente correndo risco não é mas ao mesmo tempo vem esse presente aí pra você acho que ajuda a dar uma aliviada né é agora agora aqui aqui em Manaus é os casos diminuíram né o que tem mais é diminuíram e também muitos pegaram alta graças a Deus graças a Deus claro que vem aí logo um controle total sobre essa doença que venha logo a cura mesmo viu agora no meio dessa história toda como é que você recebeu a notícia de que você tinha ganho o Super X aí o Super 5 eu não consegui entender ela não entende a pergunta ah como é que você recebeu essa notícia no meio de tanta coisa difícil dura que você está vivendo você ganhou um carrão como esse foi eu ganhei realmente no dia que me ligaram é eu estava nesse dia em procedimento dentro do centro cirúrgico sério e aí depois me ligaram novamente aí sim que eu consegui receber a notícia fiquei muito feliz né claro teve dentro dessa pandemia toda e foi muito bom foi uma surpresa enorme o que você vai fazer com o carro? é vou ficar com ele né que bom olha que você dê altos passeios altas viajadas aí com esse seu carro quando tudo isso passar e curta bastante viu Keila mais uma vez parabéns pra você pelo trabalho continuo aí cumprindo a sua missão e um beijo grande tá? outro tchau tchau um abraço um abraço pra todos obrigado Keila gente olha o RedeTV Plus já é um sucesso por todo o Brasil vocês viram agora a Keila né ganhando o supertigo aí e se você ainda não fez a sua assinatura você está perdendo tempo porque além de concorrer a muitos prêmios todos os dias você ainda pode assistir o RedeTV direto aí no seu celular no tablet ou laptop você também pode interagir aqui com a gente você encontra várias enquetes pode dar sua opinião sobre vários assuntos e a enquete de hoje por sinal é o assunto que nós estamos tratando aqui no nosso programa Neymar deve interferir no namoro da mãe sim ou não é hoje tá? e hoje no programa vai sair o ganhador de uma Smart TV LED 43 polegadas mas é só pra quem é assinante do RedeTV Plus você quer saber como? então presta atenção porque eles estão chegando Yudi Tamashiri e Carla Prata vão te explicar direitinho direto do estúdio do Festival de Prêmios boa tarde Yudi boa tarde Carla boa tarde boa tarde boa tarde Sônia boa tarde a todos boa tarde Carla boa tarde Yudi boa tarde Sônia boa tarde você que ainda não sabe o que vai dar de presente pro amor da sua vida nos dias de namorado gente ah que tal uma assinatura do RedeTV Plus hein Yudi? tá louco Carla ideia maravilhosa meu fico parado assim pensando você vê como o mundo gira mesmo né a Keila por exemplo tava ali trabalhando se doando batalhando batalhando enfermeira linha de frente ali do exército Deus foi lá e honrou sim se você que tá aí na sua casa também um pai de família você tá louco pra uma melhora na sua vida meu você vai ter que ter uma atitude você vai ter que mudar essa situação e como? assinando mais uma porta abrindo aí na sua frente você vai ter que ter atitude assina agora redetvplus.com.br ou então você pega aqui ó QR Code esse quadrado liga a câmera do seu celular a ponta vai aparecer rede tv plus você clica assina e pronto já tá sorteando vários prêmios não é Carla? vários prêmios sabe o que é melhor gente? ah mas e aí deve ser caro né Carla? meu Deus do céu pra assinar o rede tv plus gente são 5 reais por semana é isso mesmo 5 reais por semana são menos de 75 centavos por dia você não compra nem bala não adianta ah Carla 75 centavos é um dinheirão não, não é gente você não compra nada com 75 centavos só que aqui você pode ganhar smartphone smart tv gente você pode ganhar muita coisa carro muita mas é prêmio ó é prêmio a beça não é isso falando em carro é aquele acabou de levar o Tigo ó esse Tigo maravilhoso automático banco de couro mas no final da promoção tem a BMW também essa daqui ó vamos abrir olha isso que beleza já pensou você com uma BMW em casa bonitinha mas lógico você tem que ter atitude ai eu não tenho sorte nunca tive sorte na minha vida inteira ok mas de repente a sorte está te procurando e pode ser agora papai é mas aí também não adianta a pessoa ficar falando ah não tenho sorte não tenho sorte se eu não faço por onde né exato pra ganhar esses prêmios aqui gente e ainda por cima ter acesso a um conteúdo super exclusivo e assistir toda a programação da RedeTV aonde você quiser tem que assinar na palma da mão só pra finalizar aqui ó Tigo vale mais que 100 mil reais e a BMW mais 200 mil reais ai papai é muita onda né muita coisa daqui a pouco a gente volta pra sortear aquela TV de LED de 43 polegadas pra você então corre assine já Sônia um beijo a gente já volta Iudi sabe tudo hein Iudi tava aqui ó comentando sobre o namoro aí da mãe do Neymar pergunta pra ele o que que ele acha o que que você falou Iudi fala aí tem que tomar ali a posição tem que tomar uma posição tá vendo né o Iudi também acha aí que o Neymar tem que tomar uma posição e defender a mãe nessa história a Carla Proto entregou ele tá certo né pelo menos a gente tá sabendo aí a opinião vamos ver aí o que que a assessoria falou tem um comunicado né pra gente fechar esse assunto aí do namorado da Neymar querida Sônia Abrão boa noite tudo bem sim não teve briga não tem agressão houve um acidente doméstico por precaução ela achou melhor chamar a ambulância essa é esse é o comunicado da assessoria de imprensa da mãe do Neymar né falando que tudo não passou de um acidente doméstico então vocês tem as duas versões da história eu acho que bastante informação pra chegar a uma conclusão própria não é e a gente espera que tudo isso se resolva que esse rapaz seja encaminhado pra um belo tratamento né psiquiátrico e ela possa escapar dessa situação mais madura mais esperta em relação a esse tipo de sedução e tomando cuidado tomando toda precaução daqui pra frente porque a gente não sabe com quem a gente tá lidando a verdade é essa exatamente é mas levando em consideração que o Bruno Tálamo trouxe o relato de um morador de um filho de uma moradora do condomínio ok agora não é operação abafo caso eu acho que é realmente ter que tomar cuidado só isso não acho que essas pessoas estariam mentindo inventando essa história toda só pra colocar lenha na fogueira então onde a fumaça a fogo tem que checar realmente olha só pra pra fechar esse assunto é do site G1 namorado de mãe de Neymar recebe a alta no litoral de São Paulo Tiago Ramos teve alta no início da tarde de hoje o modelo Tiago Ramos 23 anos namorado na mãe do jogador Neymar do Paris Saint-Germain Nadine Gonçalves de 52 teve alta hospitalar na tarde desta quarta-feira após ter se ferido gravemente ao dar um soco na vidraça do apartamento então a história da mesa de vidro já é outra versão após ter dado um soco na vidraça do apartamento em que estava com a namorada em Santos no litoral de São Paulo conforme apurado pelo G1 junto às equipes que prestaram os primeiros atendimentos o rapaz teria se machucado profundamente na mão após ter dado um soco em uma estrutura de vidro e ele foi levado lá pro SAMU aquela coisa toda foi atendido de forma imediata e o resto tudo vocês já sabem ele permaneceu lúcido seu estado de saúde era estável como ele apresentou boa evolução ele foi liberado no entanto a responsável pela assessoria de Nadine não informou se ele retornou ao prédio onde ocorreu o acidente acho que de jeito nenhum só faltava só faltava de jeito nenhum não houve briga não ele deu morro porque é terça-feira é dia de dar morro em vidraça exatamente agora Deus sabe o que faz esse menino era pra ser jogador de futebol que é o grande sonho da vida dele ele ia ser pior nem vou falar o nome do jogador daquele que batia em todo mundo mas é não ia ser expulso de campo o tempo todo claro o que acontece agora? a gente teve retorno de uma fonte da CNN que o Doni enviou um e-mail teria enviado um e-mail hoje cedo agradecendo a oportunidade essa oportunidade de 300 mil reais pra assumir o local do Gotino ali na CNN mas que no momento ele não estaria interessado nessa oportunidade e não foi hoje de manhã somente o retorno esse retorno na CNN que ele deu nessa manhã também e aí bate realmente pelo fato dele não ter o interesse o Doni anunciou o lançamento de uma segunda empresa que ele está lançando com um amigo o Samy Dani que é uma produtora de cursos online que ele até falou agora a gente vai promover cursos online com película de cinema que é a Prime Talk então quer dizer ele já estava com um negócio ali muito engatilhado até com o lançamento essa semana então casou então realmente a CNN ficou fora dos planos dele e como a gente disse ontem agora tudo leva a que que a CNN vá com essa proposta pra cima do Cesar Trale falando em Cesar Trale eu ontem até estava lendo uma entrevista bem bacana que o Maurício Sticer fez ontem mesmo publicou ontem com o Cesar Trale bem interessante que o Cesar Trale detalha Sônia todo o ritmo de trabalho dele na Globo e aí a gente percebe porque que talvez a CNN tenha ido nele pela questão do ritmo né 13 horas direto em estúdio sem sair lá de dentro gravando então tá pauleira mesmo e é esse ritmo que a CNN que a CNN quer né é o que ele tá falando mal consigo ver a minha filhinha de 10 meses e já me peguei entrando no elevador chorando de saudade não é o Cesar Trale que chega a trabalhar como é que tá aqui Cesar Trale sobre trabalhar na quarentena e aquela história ele tá trabalhando 13 horas por dia porque ele se divide entre a Rede Globo e também a Globo News a matéria do Maurício Sticer e isso nos leva a crer não é que ele não vai aceitar a não ser que a proposta seja milionária mesmo né Alessandra é verdade Sônia agora vamos ver né porque o que a gente tá sabendo é que o Trale tem ali um rendimento próximo a 120 mil uma proposta de 300 mil a dispensar né mas eu particularmente assim como você Sônia creio que ele também não vá nesse momento que a Globo precisa tanto dele também deixar a empresa ir para um concorrente tá certo eu acho que talvez não seja nem a empresa precisar tanto dele porque quando as pessoas precisam da empresa a empresa manda embora então o que tem que ser feito eu acho que o que vai preponderar aí seria a carga de trabalho sim né que tá puxada agora o trabalho que o Trale vem fazendo é muito bom né eu admito no início eu não curtia tanto o estilo até porque era mais hermético aquela coisa mais fechada mais de uns quatro anos acho que depois da Tice a Tice foi uma foi uma um grande aí descontraiu de vez é eu acho que ele a dele foi mais por aquele estilo do Tramontina que a gente gosta tanto né e o Trale tá dando show tá cansado mas tá sempre sorrindo tá sempre deixando a gente mais leve sempre com mensagens otimistas né então assim é um trabalho belíssimo também acho que ele não sai da Globo agora não vamos dar um tapete vermelho pra ele e eu acho que ele tem muito a cara da Rede Globo é engraçado isso ele tem muito perfilzão não que ele não vá funcionar em outro lugar mas talvez não seja o momento de sair mesmo você não gostaria que ele saísse agora não agora não agora não eu acho que agora é momento dele ficar mas 300 mil é mais do que o Gotino mas será que vale a pena do que recebia lá com certeza agora eles aumentaram pra conseguir alguém e é mais do que o dobro hein de 120 pra 300 gente faz as contas faz as contas mas tiver que trabalhar o dobro também aí nunca mais ele vê a Manuela ainda mais com o bebezinho que tá querendo curtir né esse é o momento de priorizar o atendimento da criança tem menininho tem dois bloquinhos não precisa a Angela pega pra você e te leva tem menininha só tem menininha aqui um bonequinho aí pra ele bom vamos esperar né aguardar você vai ficar sabendo disso e vai contar pra gente também e a gente continua daqui muita coisa a ser comentada também deixa eu mostrar pra vocês a capa da revista Tititi tá aqui já já Marcinha Peuvesan falando de Cláudia Rodrigues um milagre chamado Cláudia Rodrigues por quê? porque ela vai comemorar 50 anos de vida 30 anos de carreira né e 20 de conquistas contra a esclerose é isso mesmo é uma guerreira tá certo e a separação de quem que você tá falando diretor chegar ao fim o casamento Jéssica Costa com o ator Sandro Pedroso ah chegou uma notícia aqui do Sandro que eu tava querendo saber como é que ele tava né e ele foi visto ao lado sabe de quem? não sabe de quem? do Leonardo exatamente ele foi visto eu tava perguntando dele hoje de manhã ainda esses dias agora? agora quer ver? eu vou achar aqui a reportagem ele foi visto ao lado do sogro ou ex-sogro o Leonardo né e aí não sei o que que rolou eu não sei nem onde eu coloquei mesmo separada que bacana né pois é eu acho engraçado no começo não podia agora eles estão juntos é verdade vai entender eu não sei onde eu coloquei essa matéria mas daqui a pouquinho eu acho e conto aí pra vocês tá a Léo queria dar uma notícia fala Léo eu quero sim na verdade é uma nota de falecimento e de muito pesar porque hoje a classe LGBT perdeu uma pessoa muito importante quem acabou de me informar foi a jornalista Kylie Hickman e a nossa querida atriz Nani People que me mandaram mensagem dizendo Sônia que o Eduardo Albarela a eterna Miss Biá que a classe gay conhece muito bem acabou de falecer infelizmente de Covid-19 com 82 anos 60 anos de carreira e o Eduardo a Miss Biá foi estilista da Hebe Camargo por muito tempo agora vai encontrar a grande diva inclusive ficou muito famosa na classe LGBT justamente porque se vestia de Hebe Camargo era a nossa eterna Hebe gay exatamente achei a foto li a matéria acabei de ler olha vai falar pra gente então conta pra gente olha só acabei de achar a foto com o Sandro Pedroso é que recém separado mas solteirão do pedaço quem tá aí na foto? tá ele, o Leonardo e o Erick Johnson tem os três juntos na verdade ele se separou ontem ontem foi anunciado a separação da Jennifer que é a filha do Leonardo com o Sandro Pedroso a Jéssica a Jéssica 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 Beatriz o nome dela é Jéssica a Jéssica e acontece que o Sandro ele foi de retiro pra fazenda do Leonardo em Goianópolis então ele vai ficar lá um período na fazenda com o Leonardo e aí os dois vão ficar lá por enquanto pescando eu acho eu acho eu tentei falar com o Sandro várias vezes Sandro é muito feio a gente visualizar e não responder para a gente sempre eu acho que ele poderia de repente bater um papinho porque a gente sempre defendeu ele aqui com unhas e dentes Sandro eu sei mas deixa ele só fala assim olha não quero falar sobre isso a gente entende mas pelo menos não visualiza e não responde que é sim o silêncio também é uma resposta é o que? o silêncio também é uma resposta eu acho que não custa nada e ele está num momento delicado a gente sempre eu sei mas eu acho que de repente é delicado mas fala assim é delicado eu não quero falar separação é muito difícil e aí ele vai ficar lá com o Leonardo eu acho eu acho que vai pintar reconciliação muito maluco isso o Leonardo não queria no começo não falava foi contra deu tudo aquilo não queria nem ver o Sandro agora o outro faz retiro e vai para a fazenda do Leonardo para a fazenda do Sogro e a menina não é muito maluquinha aí fica na fazenda do Sogro só falta os dois casarem agora porque o mundo está completamente maluco aí Sonia eu acho não sei talvez possa ser também de repente eu acho que ele até pode trabalhar como produtor do Leonardo não sei de repente a gente nunca sabe nessa fase aí também tanto ele é talentoso sim esforçadíssimo esforçadíssimo nunca fugiu de trampo nenhum então tem que ver se está tendo trabalho suficiente com esse negócio de pandemia esse negócio é complicado realmente gente olha mandar um beijo para o Flavinho Rico ele se despediu do UOL e deixou uma última coluna cheia de novidades aí inclusive sobre tudo que está acontecendo no SBT em relação de que programas voltam a ser inéditos gravações sem plateia e outros que vão continuar em reexibição então é o seguinte programa da Patrícia Bravanel que é o topo ou não topa não tem previsão de novas gravações esse é o programa mais complicado de voltar a gravar porque não é uma questão só de plateia a equipe que faz parte do jogo é muito grande só de pessoas carregando as malinhas de dinheiro são 26 né então não dá aglomeração não pode então fica muito complicado e o jogo você não tem como adaptar ele tem aquele formato e ponto você pode fazer sem a plateia mas e todo mundo que tem que estar no palco com a Patrícia então enquanto as coisas não melhorarem em termos da pandemia ela não vai ter data de volta data de gravação não tá certo outra que não volta por enquanto ainda segundo o Flavinho Rico a praça é nossa as gravações não voltam porque o Carlos Alberto de Nóbrega e uma boa parte do elenco inclusive o filho o Marcelo de Nóbrega diretor do programa e o deputado que faz o deputado Saulo Laranjeira o Saulo Laranjeira quem faz o papel do deputado é o pior que o Felipe hoje eles tem a partir dos 60 tem mais de 60 então fica no grupo de risco não vão voltar a gravar pelo menos por enquanto né a série do Silvio Santos que tá sendo rodada na Fox a gente falou pra vocês tá empacada parou tudo de verdade e daqui a pouco a gente fala aí sobre Eliana Maísa também das gravações tá mas olha aqui com todas essas chances de ganhar diversos prêmios incríveis eu sei que vai estar assinando o RedeTV Plus certo e com ele você ainda pode responder a enquetes ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda assistir a RedeTV quando e onde você quiser na palma da sua mão mas agora chegou a hora da verdade e você quer saber se é você quem vai levar pra casa uma Super Smart TV LED 43 polegadas então vamos direto aí pro estúdio com o Yudi e a Carla chegou a hora do sorteio vamos lá pessoal voltamos 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 e agora é a hora da verdade isso mesmo vamos sortear uma TV de LED 43 polegadas que tá entrando aqui ó pra gente dar aquela conferida olha só que belezura essa TV agora na sua sala você assistindo aqui ó o festival de prêmios que beleza vamos enrolar muito? vamos enrolar mais um pouquinho só mais um pouco? dizer que aqui gente não já falaram aqui ó não vamos enrolar não não pode enrolar não pode dizer que aqui todo dia tem sorteio que o valor 5 reais por semana menos de 75 centavos por dia gente pra participar do sorteio não pode falar? aonde tem isso pai? não tem é só aqui mesmo é só aqui gente é só aqui o que a gente vai sortear agora? TV e é pra você 43 polegadas agora hein? agora é um é dois é três e foi oh meu Deus do céu e vem 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 o primeiro número é um oito nove quatro final 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 foi 20 campeões boa 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 campeões repetindo o número de São Paulo um oito nove quatro finalzinho 20 campinas São Paulo bom demais hein Carla pessoal aqui de São Paulo tá ó tá mandando ver gente e você que ainda não tá participando do resto do Brasil gente vai lá entra no site www.redetvplus.com.br gente é fácil é rápido e super baratinho e não perde tempo não vem pra cá participar também desse festival de prêmios é isso mesmo e bom Sônia um beijo um abraço aproveitar o aniversário do Tiago Rocha Tiago Rocha parabéns muitos anos de vida ele não tá lá ele não tá lá mas a gente já tá desejando mas parabéns pra ele tá bom Tiago tamo junto valeu tchau tchau beijo gente e até a próxima Tiago Rocha gente boa demais tchau Friude beijo pra Carla também daqui a pouquinho eles voltam tem mais no Alerta Nacional tá bom bom nós estamos na linha com o Dudu Braga é isso Marcinha? tamo ele tá aí já? tá aí Dudu tô aqui ei boa tarde como é que você tá tudo bem? tudo bom Soninha tudo bom Marcinha um beijo pra vocês um beijão no coração que legal olha a gente queria muito que você falasse de um assunto né Mara? com certeza com certeza Du a gente quer falar com você daquela história da Tamara que essa semana nos últimos dias aí pegou fogo essa história Roberto Carlos teu pai querido que a gente ama tá namorando ela não tá ela mandou um vídeo fez um vídeo falando que não que ela até ficou meio assustada ela falou não quero atrapalhar minha relação profissional futura né porque tavam tinha uns projetos aí fala um pouquinho disso pra gente como é que você viu essa história? não isso aconteceu na verdade porque eu participei de uma live com a Lisa com a Lisa Gomes da RedeTV parceira de vocês aí da RedeTV semana passada e o papo foi muito gostoso uma hora de papo a gente batendo papo e claro que a pergunta que eu mais respondo inclusive no meu programa as canções que você fez pra mídia e rádio que eu tenho é se o paizão tá namorando ou se ele vai se apaixonar ou se ele tem alguém em vista ou se ele tá pegando alguém essas perguntas sempre acontecem e eu brinquei com a Lisa poxa que eu gostaria que meu pai tivesse alguém que eu acharia super bacana se ele pudesse ter alguém do lado dele acho que isso é um caminho natural né Sonia pra qualquer pessoa inclusive depois de tanto tempo isso virou uma bola de neve que acabou algumas pessoas acabaram interpretando como se eu tivesse falado que ele tem alguém né e claro que a Tamara acho que foi a última pessoa que antes dessa pandemia apareceu tirando uma foto com o paizão lá no estúdio em 3 de março e que é uma pessoa que é uma conterrânea do paizão que é de cachoeira do tapemirim também terra do paizão lá no espírito santo e aí isso acabou virando meio que verdade virou um assunto que subiu no trend tops do twitter ficou em primeiro lugar no sábado virou uma confusão danada virou mesmo eu achei que você tava entregando os jogos sobre o seu pai Sonia você me conhece há muito tempo você sabe que eu jamais falaria se meu pai estivesse namorando ou não eu sou parceiro dele e ele gosta muito de preservar a vida pessoal dele ele sabe que isso faz parte da vida de qualquer artista Sonia todo mundo quer saber até eu mas você sabe também que o Brasil inteiro torce pelo novo amor pro Roberto então uma hora chega não uma hora chega com certeza mas poxa a Tamara não é minha madrasta ela tem ela tem 27 anos super talentosa participou do The Voice o Paizão realmente quer dar uma ajuda pra ela é uma querida mas eu torço mesmo pra que apareça uma madrasta aí no futuro pro Paizão mas ainda não tem não viu Soninha ainda não chegou né não chegou Dudu e ele sempre quando ele tá assim envolvido com alguém eventualmente ele te conta né vocês tem essa relação aberta né me conta me conta sempre eu o Paizão a gente é parceiro mesmo ele me dá ótimos conselhos eu também dou alguns conselhos pra ele legal isso e a gente e a gente ah e como ele mesmo diz né ele é um homem do tempo dele isso já fala tudo o que ele tá querendo dizer maravilha mesmo né você ia falar sobre palestras Dudu? então Dudu lógico tá tudo interrompido né a tua banda também a RC na veia tá ali de molinho como todas as bandas no Brasil né todos os artistas tão esperando passar tudo isso mas projetos pra quando voltar tudo ao normal se Deus quiser logo as tuas palestras que são tão importantes né não eu faço um trabalho pela inclusão da pessoa com deficiência eu sou cego há mais de 25 anos né mas a sua universidade também sabe disso e eu falo sobre esse assunto trabalho no conselho da pessoa da pessoa com deficiência do estado de São Paulo junto com Dória faço palestra sobre isso toco com a minha banda o Paizão até achou que eu ia ter uma live outro dia aí eu falei Paizão ainda não dá porque a gente não pode se encontrar não que eu tô evitando né e poxa e tô lá na rádio tô na Nativa tô na Jangadeiro tô na Tati FM onde eu faço um programa só com músicas do Paizão e claro a pergunta que mais chega lá Soninha, Marcinha Léo e Felipe é justamente se o rei tem alguém por enquanto não é isso? não tá certo então vamos continuar na torcida aqui quando você souber conta pra gente tá bom, Dudu? pode deixar que eu vou contar eu vou ligar pra vocês vocês vão ser os primeiros a saberem tá, muito obrigada querido valeu, viu beijo pra você pra sua mulher pra Laurinha pra todo mundo aí tá, beijo, viu Dudu? pode passar nas redes sociais pra vocês aí? claro, lógico ó, o meu Facebook é o facebook barra Dudu Braga Oficial e o meu Instagram é o arroba Dudu Braga 2 é, maravilha eu vou te seguir lá, tá? fechado ah, e sexta-feira tem live, hein, Dudu comigo, hein? é verdade não esquece da nossa live vem lá pelo meu é, pelo meu site pelo meu Facebook pelo Instagram e pela rede da Caras também tô te esperando às 5 da tarde, hein, Dudu? aí eu vou contar tudo ah, tá vou ficar esperando ah, e é no dia do aniversário do Erasmo que é padrinho do Dudu e aniversário da Wanderleia eles fazem no mesmo dia vai ser bárbaro o nosso papo lá, viu, Dudu? com certeza, Mar com certeza tchau, beijo tudo de bom um beijo ficou com Deus amei você também tchau, tchau olha aqui já se sabe por que que o Sandro Pedroso estava ao lado do Leonardo né, Marcinha? é, a Ed Cury nossa querida amiga Ed Cury assessora do Leonardo passou, acabou de mandar uma mensagem explicando o seguinte o Alex Dias que é um jogador de futebol tem um campo de futebol em Goiânia e vira e mexe ele reúne famosos ali, amigos famosos o Leonardo é um deles e o Sandro Pedroso e o Erie Johnson estão fazendo um trabalho lá em Goiânia então falou lá vem jogar bola com a gente chegaram lá e se encontraram educadamente claro, o Sandro e o Leonardo fizeram a foto devem ter batido um papo lá mas é só isso o Sandro não está hospedado na fazenda do Leonardo não não chega esse ponto de similidade não chega mas esse chamego todo pode pode você viu é bom possível e amanhã o Erie Johnson vai apresentar a live da Nayara Azevedo que vai ser em Goiânia muito legal aliás, você tem live com o Moacir Franco hoje às 22 horas live com o Moacir Franco você não perco por nada maravilhosa você ia falar de um clipe o que foi? então Pablo Vittar o negócio é o seguinte o Lucas Lucco fez uma entrevista para a revista Quem e nessa matéria ele diz o seguinte que quando ele lançou aquele clipe em 2018 Paraíso com Pablo Vittar que depois disso ele sofreu vários preconceitos inclusive teve gente do meio sertanejo que se afastou dele o que ele deu graças a Deus porque ele falou pessoas desse tipo realmente eu não quero livramento aí ele diz que depois do clipe com a Pablo ele começou a receber no camarim várias drag queens várias pessoas da classe LGBT e que da parte dele todas essas pessoas são bem-vindas que ele não tem o menor problema e o menor preconceito não que ele não está nem agora tem uma coisa curiosa na nota que eu fiquei pensando achei desnecessário ele ter falado tenho quatro filhos e transo todo dia com a minha mulher não, mas quem falou isso? o Lucas não, ele não que ele é casado que transo todo dia com a mulher mas ele não tem quatro filhos é, nada a ver com a coisa achei meio perdida essa frase no meio da matéria mas enfim ele disse que não se arrepende não, eu acho que ele quis dizer o seguinte que tem sertanejo que se exibe falando tem quatro, cinco, seis filhos pego minha mulher toda noite ele quis dizer de outro ele não é isso que aí os caras viram a cara depois pra ele pro Lucas mas o mais importante disso tudo nessa nota Sônia é que o Lucas disse perguntado se ele se por acaso se arrepende de ter gravado esse clipe com a Pabllo ele disse que não que ele faria de novo lógico imagina eu gosto muito da Pabllo ele é um querido olha aqui tá o tapete vermelho pra quem? pro César Trale que nem a gente havia prometido nós falamos e eu também vou estender um pro Rafael Infante que é o ator que faz os Porta dos Fundos que ele lançou aquele personagem Carlinhos Avelar gente que é hilário é maravilhoso hilário que é o Carlinhos Tanarã sabe? é incrível incrível parabéns César parabéns também Rafael Infante olha sabe que tem uma anota na revista quem? no site da quem? Gretchen ameaça processar rádio por suposto uso indevido de imagem ela diz não vou perdoar só que essa rádio é a Rádio Massa FM eu acho que a Gretchen não sabe que a rádio é do ratinho não quis falar fazer alguma diferença se realmente eles fizeram coisa errada mas eles são tão amigos que talvez a coisa pudesse ser resolvida de uma outra maneira sem precisar de processo nessa história porque a Rádio Massa oficial Gretchen é a Rádio do Ratinho sim redes sociais Marcia vamos lá no Instagram portal Marcia Peuvesan no meu site o marciapeuvesan.com.br Twitter Youtube vamos embora vamos embora e capa da revista Titi Titi um beijo para o Marcelo Calone que está agenciando empresariando empresariando não assessorando a Claudinha Rodrigues para a Dribonato também para a Claudinha que ela assiste a gente todo dia vocês todo dia Claudio obrigada uma linda live para você beijo Claudinha parabéns por tudo são grandes números realmente Léo eu não estou na revista Titi Titi mas já estive mas eu estou no Youtube está sempre está sempre me acompanha lá Léo Aquila e no Instagram arroba Leonora Aquila oficial grande beijo bombando sempre viu Felipe Campos bom Felipe H Campos é o meu Instagram Bafões aqui no A Tarde é Sua e me segue lá Felipe H Campos e hoje Tiago um beijo para você aliás a gente encerra o nosso programa hoje mandando parabéns ao Tiago Rocha e parabéns feliz aniversário Tiago e parabéns